A CIDADE NO BRASIL 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 Gwen? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Ah, que maravilha. Olha. Isso é pra gente. Que legal. Que sensacional. Caramba. Isso é demais. Eu mal posso esperar. Ai, me beliza. Eu acho que eu tô sonhando. Vai, 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 vai. Nossa, olha. Você não acredita? Ai, vem. Vamos lá, vai. Sobe. Oh, uau. Ué. Incrível. Jamás. E Dave. Bem-vindos a morro. Que beleza. Esperamos que aproveitem o fogo. Muito bonito. Muito alegre. Esta é a companhia aérea de porte. voo D665 para a nova lei. Isso aqui é inacreditável. Então é assim que os ricos vivem. me acostumam com isso fácil. Nós temos um bar. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Obrigada. Você deve usar algum tipo de creme, não é? É. Às vezes, sim. Aguardem instruções adicionais. Por favor, sintam-se em casa. Eu vou dar uma olhada por aí. Tá. Não vai se perder. É bom. É um pouco misterioso, não acha? É. Deve ser algo personalizado. Sei lá. É. E eles nem têm... comissários de bordo. A gente vai ficar até falando com crocodilos. Legal. Ai, meu Deus. Sabe o que tem lá dentro? Uma TV no banheiro. Por favor, sentem-se nos seus lugares. Apertem o cinto de segurança. E preparem-se para a viagem de suas vidas. É isso aí. Hã? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a sua segunda taça? É. Estamos prontos para jogar. Toquem na tela para ler os termos e condições. Todos aceitamos os termos e as condições, né? Gente, espera aí. Eu aceito. Não tem que ler tudo, querida. É tudo legal. Essas bobagens, ninguém lê. Ninguém lê essas coisas. Você não leu os termos e condições. Deseja continuar? Sim. Por que não? Por favor, notem que as regras estipulam que para ganhar o prêmio, o jogo tem que ser jogado até o fim. Qualquer jogador que interrompa o ritmo do jogo enfrentará as consequências. Quais são as consequências? Tá, tá bom. Pronto. Como todos gostam de questionários online, terão que responder algumas perguntas baseadas nos perfis de canal. Dave. Presente. Você será o primeiro. Boa sorte, cara. Ai, eu tô ansioso. Primeira pergunta. Quantos gols você marcou nesta temporada na sua linha de futebol? O cara gosta de futebol. Exitação. Oito? Não, não. Nove. Mentira. Resposta final. Segunda pergunta. Você já teve algum piercing ou tatuagem? Bom, eu vou responder. Eu tenho sim e é uma. É. Eu tenho uma tatuagem nas minhas costas. Despecador em japonês. Que estilo. A terceira e última pergunta é uma identificação. Por favor, observe a foto na tela. Ela é linda. Pode identificar a jovem nessa foto. Tem que pensar pra responder. Olha pra ele. Dave. A foto foi tirada há algumas semanas. Então, quem é ela? Ah, eu... 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 Eu não sei. Eu... Passo. Eu não sei. Todas as suas respostas foram incorrentas. Esse cara. A resposta à primeira pergunta é que você não marcou nenhum gol nesta temporada. De fato, você foi banido do jogo por agredir um adversário. É... É, bom... Mentiroso. O cara provocou. Isso não é muito simpático, não é? Sobre a segunda pergunta, além da tatuagem nas costas, você tem um piercing no escroto há três anos. Sério? É pervertido. Você deve gostar. Não seja grosseiro, amigo. Fica bonito. É, não tenho certeza quanto é isso, Dave. Né? A terceira pergunta. A jovem da foto é a Amy. Uma jovem francesa que estuda na Inglaterra. Você a conheceu na semana passada. Dormiu com ela. E se livrou dela na manhã seguinte. Cafajeste. Nossa. Você se deu bem naquela noite, mas hoje não faturou nada. Lamento. Você deu um engano na vida. E fora dela também. Isso tudo é besteira. Cadê? John, você é a próxima. Opa. Que sorte. Essa eu quero ver. Primeira pergunta. De acordo com seus registros, quantas unidades de álcool virtual bebe por semana? Mas só virtual? Ah... Eu... Eu não sei. Vinte. Eu não... Eu realmente não ligo pra isso. É, sei, sei. Aposto que não. Segunda pergunta. Agora, olhe este perfil. Pode identificar a pessoa descrita aqui. É, está gostosa, garota. É só uma velha foto, tá bom? Gostei de ver. Fica bem de loira. Pergunta final. Há quatro anos, o histórico do seu perfil dizia que você esteve offline durante três meses. Qual era a razão? Atacando as escondidas, hein, Joe? Eu... Eu... Eu estava na... Reabilitação. Eu tive problemas com a bebida e... E eu fui... Pra reabilitação. Eu tenho uma filha e ela é a minha... Prioridade. Eu fico contente de ter feito isso. Obrigado, Joe. A sua resposta às perguntas dois e três estão corretas. Em relação à pergunta um. Você bebe 30 unidades de álcool virtual por semana. E muito mais na vida real. É mais fácil para você esquecer... Do que lidar com os assuntos da vida real. Max, você é o próximo. Você toca violino clássico. Que nível já alcançou? Toca violino? Quinto nível. Segunda pergunta. Qual o perfil dos outros que você visita mais frequentemente? Eu não faço ideia. Da minha mãe, eu sei lá. Estamos todos em todosjuntos.com. Que coisa triste. Pergunta final. Qual foi a primeira coisa que comprou do nosso site de compras? E por quê? E como é que eu vou saber? Eu sempre compro coisa online. Permita que eu refresque sua memória. Eu nunca comprei isso. O que é isso? Não respondeu a nenhuma pergunta. O que é isso? É sério, eu nunca comprei isso. Sei, sei. As respostas corretas são 1. Ainda está no nível 1. Faltou ao exame 7 vezes. 2. O perfil que você mais visitou foi o da Jennifer Lips. E as fotos dela você viu 234 vezes. Que garoto curioso. Pergunta 3. Você encomendou um frasco de medicamento para os genitais quando chegou da Polônia e tinha 17 anos de idade. Ao que parece, uma mente doentinha como a sua, traz doenças. Que vergonha. Seu Sacana. Eu não comprei. Bem, estas são as suas perguntas. Não sei se quero jogar. São perguntas muito pessoais. Só lembrando. As regras determinam que para ganhar o prêmio, o jogo deve ser jogado até o final. É, vai lá. Você estava toda feliz aí ouvindo sobre a gente, né? É. É, claro. Vamos continuar. Pergunta 1. Como você sempre se encantou com o mundo das celebridades? Com que personagem famosa as pessoas costumam comparar você com frequência? Ah, eu não sei. Passo. Pergunta 2. Você pode identificar o jovem da foto? Não, não reconheço. Ah, sei. Não, é sério. Eu não reconheço mesmo. Pergunta 3. Quem é anjo da guarda? É, Gwen. Quem é anjo da guarda? Sou eu, anjo da guarda. É meu apelido. É isso. Ponto ação. Você tem 1 de 3. A celebridade com quem você é comparada é Katie Brooks. A modelo. Por causa da sua desordem alimentar quando tinha 15 anos. Número 2. O jovem da foto é Neil Harris. E entrou para uma página que era dedicada a atormentá-lo quando estava na escola. Aí eu que pensei que você fosse uma boa menina. Isso foi há muito tempo. A resposta 3 está correta. Anjo da guarda é o seu apelido no fórum de consultas. Era uma conselheira? Em resumo, você é hipócrita. Porque devia seguir os seus próprios conselhos antes de aconselhar os outros. Vai se danar. Vai se danar. Assim termina a primeira rodada. Só lembrando que temos prêmios magníficos. Obrigado a todos por jogarem. Saúde. 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 Que se dane. É só um jogo. É só para desafiar a gente. Olha, eu não sei se eu quero jogar outra rodada. Eu estou achando isso um pouco além da conta. Pelo menos os prêmios são ótimos. É só a gente jogar numa boa. Ah, eu só queria saber de onde tiraram aquela foto. Do meu perfil não foi disso. Eu tenho certeza. A gente está aqui para ganhar. Vamos beber mais. Fizeram os trabalhos de casa, não é? É. O que? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? A gente pode ver você não está fazendo isso. É, era legal Era muito legal Mas, acontece que Gerou uma infecção que fez doer demais Que nojo Aí o que é que eu fiz? Mandei tirar ele Todo? O piercing, o piercing Ah, tá Você tá afim de ver Gwen? Não, não precisa Então chega de perguntas Quanta história, hein, amigo? Dave Tudo bem, Jill? É Era pra estar bem mais claro Como é que é? A previsão do tempo era outra E daí? Dizia que hoje estaria claro Bom, os meteorologistas Às vezes se enganam Por favor, estejam a postos Está na hora da segunda rodada Verdade ou mentira? Gostei Achei que iam dar alguma coisa pra gente comer Milhões de nossos usuários Estão conectados 24 horas por dia Compartilam os interesses deles As paixões Ambições E os sonhos deles também Para alguns É um lugar para se refugiarem Para outros É um lugar para se revelarem Nessa rodada Vamos descobrir como todos são Dentro de quatro paredes Todos juntos jogando Não Não Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Isso, segura Vai, derrubou isso Não Isso Vamos matar ele Vamos Atira nisso Atira, vai Ai, meu Deus O que é isso? Joe Você reconhece este vídeo? Por favor, responda verbalmente Eu não sei Isso não é bem a verdade, não é? É Eu não me lembro É difícil de acreditar Você viu este vídeo Há dois meses Numa terça-feira Dia 15 Às 22h17 E voltou a vê-lo Na manhã seguinte Às 11h53 Além disso Mandou o link A cinco de seus amigos Eu não sei Eu gosto de ver coisas online O que dizia a sua mensagem Quando enviou-a aos seus amigos? Vou repetir Droga Eu não sei Por Deus Então vamos dar uma olhada Isto é legal Vejam até o fim Eu não mandei isso Quem matou? Por que você enviou este vídeo, Joe? Por que o viu? Por que gosta de ver batalha com o homem em frente aos seus olhos? Não, claro que não Óbvio que não Porém você viu de novo, não foi? E de novo, outra vez Olha, eu só tinha curiosidade Eu pensei que era falso Não me olhem como se nunca tivessem visto essas coisas Todo mundo faz isso Mas que merda de jogo é esse, afinal? Isso não está muito agradável, cara A gente não vai mais jogar Se caírem fora, perdem o prêmio Todos os prêmios A escolha é de vocês Se quiserem continuar, podem continuar Eu acabei Qual? Sim Você reconhece isso? Que tipo de amante você é? Há pouco tempo Você fez um teste Exatamente como esse Sim, e daí? Esse teste se chama Que tipo de amante você é? Então Que tipo de amante você é? Opa Conta Vou repetir a pergunta Não, não precisa Acho que o teste dizia que Eu era uma amante e safadinha Eu não disse? As quietinhas Foi só um teste estúpido que eu fiz, Dave Fiz só para passar o tempo Mas o teste estava errado no final Não é mesmo? Bom Não sou tão safada assim Se é sobre isso As suas respostas deram esse resultado Mas mentiu em algumas partes, não foi? Eu não sei Para dizer a verdade Eu não levei isso muito a sério Foi a pergunta 4 Você se lembra da pergunta 4? Não, claro que não A questão número 4 era Com quantas pessoas você já dormiu? Isso não é da sua conta Não é da minha conta Não é da minha conta E no entanto Publicou uma coisa tão particular No seu perfil público Gosta de saber que as pessoas acreditem que você é assim Mas tem medo de dizer a verdade Com quantas pessoas você já dormiu? Eu disse que isso não é da sua conta Eu aposto que foi um montão Tudo bem, Gwen Deixa eu ajudar você Você costuma acessar a muitos formulários Mas deste, você entra de 5 a 15 vezes por semana Realidade virtual O seu avatar É uma rosa branca E o seu apelido é Cherry Bomb Então Cherry Bomb Com quantas pessoas você já dormiu? Nenhuma Como sabem de tudo isso? Todos nós nos escondemos Atrás dos nossos apelidos Nossos avatares Mas onde quer que vão Que vejam Page Ou digam online É guardado Um traço de informação Disponível para aqueles que quiserem De fato Temos registros De todos os sites Que vocês visitaram Nos últimos meses E fizemos descobertas Surpreendentes Mentira Não podem fazer isso Essa informação é protegida Vamos ver Quão protegido isso está Dave Há dois dias Você visitou um site hospedado No Japão O conteúdo destes vídeos É depravado E degradante Dentre seus títulos favoritos estão Duas mulheres E um cavalo Muito jovem para correr Bocade para quatro Eu devo continuar Por favor Responda verbalmente Eu devo continuar Não É Bom Eu Você levou em consideração A idade das mulheres Dos filhos Pensou nisso Ou assistiu apenas por isso Pode nos dizer o título Daquele que viu quatro vezes Na mesma noite Eu não me lembro É claro que não Porém depois você vai lembrar O cara está na maldita internet É a rede global E na minha privacidade Eu tenho todo Todo o direito De fazer aquilo Que eu quiser Eu não sou um pervertido Tá bom? Max Você vê esses vídeos Não Me mete nisso Cara Ai meu Deus Agora eu sou um pervertido Aposto que assiste Você nem me conhece Mentira Todo mundo faz as coisas Que não deviam fazer Todo mundo E E quem disser que não assiste É um grande Um baita de um mentiroso Ai que inferno Ai quer saber Que se dane tudo isso Vai fazer o que? Vou falar com o maldito piloto Quem é que está aí? Quem é que está pilotando essa coisa? Abre essa porta Abram a droga da porta Abram essa maldita porta Volte ao seu lugar Ah vai a merda Eu não quero e não vou me sentar Abre essa porta Volte ao seu lugar Abra essa maldita porta Esta é a sua última advertência Abre a porta Me deixa entrar Eu disse pra me deixar entrar Se você está aí dentro Me deixa entrar Ai tá brancada Mas por que não respondem? Como o David Encheu as regras E ignorou as minhas instruções Não me resta outra opção Se não iniciar um castigo Ai um castigo Nossa que medinho que eu estou Eu não vou mais jogar essa droga Um dos amigos do David Será selecionado na sua lista de amigos O que ele está fazendo? Rory? Vamos visitar o seu amigo Vamos visitar o seu amigo Rory Podemos, David? É, faz o que você quiser Fica à vontade Desceu Então está bem Como assim? Tchau Tchau O que é? Meu Deus. Fala sério, não é real. O que você está fazendo? Cala a boca. Max, pare, pare com isso, vai irritar eles. Está se divertindo, Max. Ah, droga, até o e-mail, está tudo bloqueado. Max, você infringiu as regras ao tentar contactar pessoas fora do jogo. E como isso pode ser uma infração das regras? Estava nos termos e condições. Ah, droga. Vou ter que iniciar outro castigo. Não, não, não. Não, por favor, outro não. Chega de castigos, por favor. Max, você terá que perder um amigo. Oh, meu Deus. Então, vamos escolher pelo Max. Ele provavelmente nem notará. Faça ele parar. Peça desculpas. Peça desculpas. Peça desculpas. São seus amigos. Não fique aí, faça alguma coisa. Você é o escolhido. Max, faça alguma coisa, por favor. Não, não. Escuta. Eu tinha que tentar fazer alguma coisa. Eu tinha que tentar entrar em contato com alguém. Ai, por que você não fez uma queixa formal, então? Dá para você calar essa boca. A gente está em apuros. Apuros? É a droga de um crocodilo animado falante. Max, você infringiu as regras. É hora de visitar o seu amigo. Max, é droga. Não posso ver isso. Selvin, por favor. Mas que filho da mãe. Eu garanto a vocês que o que acabaram de ver é bem real. Enfrentem novamente as regras e garanto a vocês que mandaremos mais alguém. É hora de jogar. Você matou um homem inocente a sangue frio sem nenhuma razão. Não concordo com você. Você comprometeu o seu amigo quando infringiu as regras. E continuarei matando se seguirem pelo mesmo caminho. Obrigado pela amável cooperação de vocês. Vocês acham que era falso, não era, David? Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu consigo ver luzes. Estamos perto do continente. Não deveríamos estar. Deveríamos estar sobre o Atlântico. O que significa isso? Significa que nosso destino não é Nova York. Max, o que está fazendo? Max. Não toque em nada, por favor. Não toque em nada. Ele pode te ver. Max, para com isso. Por que esse monitor não funciona? Max, não toque em nada. Deixa isso. Vai ter outra punição. Para com isso. Para, por favor. Por favor, fale com ele. Ele está louco. Vai dar merda, Max. Por favor, deixa isso. Para. 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 Essa é a tela de informação. Vai mostrar o trajeto, o GPS, essas coisas. Max, não faça nada. De onde vem a fonte? Aqui? Não, não, Max. Não deveríamos fazer isso. Não faça isso. Consegui. Ligou. Que droga. Eu sabia. Não estamos indo para Nova York. O quê? Olha. E estamos indo para onde? Noruega? A gente vai para Oslo. O que tem lá? A sede do site é em Oslo. Por que estão fazendo isso com a gente? Isso não é coisa da todos juntos. O que você está dizendo? Eles não podem fazer isso. Ai, você acha que tudo isso aqui é legítimo? Você lê o que tinha no e-mail? Ah, só pode ser legítimo. Isso é uma competição. Você acha que uma rede social sai matando gente por aí? Eu tenho que falar com o piloto. Oh, 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 oh. Espera. Tem gente morrendo porque a gente infringiu as regras. Vamos continuar o jogo para que ninguém mais se machuque, tá legal? Espera. Ah, para com isso. Eu tenho mais, mais de mil pessoas no meu perfil. Pega lá essa boca, Dave. Senhoras e senhores, por favor, sentem-se. Chegamos à terceira rodada. Conta por que a gente está indo... para Oslo. Relaxa, Max. Você foi um mau rapaz. Saberam de tudo no devido tempo. Não, não. Não vamos jogar mais. Muito bem. Não me resta outra opção, se não aplicar um novo castigo. Não, não, não. Vejamos. Não. Ai, meu Deus, não faça isso. Eu lamento, desculpa. Sentem-se em seus lugares. Faça ou morra a terceira rodada. Que inferno. Cada um terá uma tarefa. Se não cumprirem, morrerão mais pessoas. Eliminarei com gosto os seus amigos, se for necessário. Ou, quem sabe, seus familiares. E se a gente se recusar a jogar? Não provoca ele. Finalmente, Joe tomou uma boa decisão. Mais tarde do que nunca. Joe, por favor, vá à sala de jantar. É apenas uma brincadeira. Joe, por favor, vá ao banheiro. Sozinha. Agora, coloque os fones de ouvido. Você me ouve, Joe? Sim. Eu vou dar a você uma tarefa. Se você disser aos seus companheiros, ou falhar na tarefa, a sua filha Sophie morrerá. Ai, meu Deus, seu filho da mãe. Ai, meu Deus, isso é ao vivo? Me fala, isso é... Isso é ao vivo? Sim. Quer que eu acorde? Não, por favor, não dê a canela. Não. 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 Não, não. Não, não. Não. Tchau, tchau. O que houve? O que ele disse? O que ele disse? Téfi, por favor, vá ao banheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que? O que é isso? Você é a próxima. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?